O que a gente precisa levar em conta também é a qualidade desse óvulo. A qualidade, o que eu tô dando pra esse óvulo? Se eu tô estimulando o meu sistema imunológico lá pelo meu intestino, porque as bactérias não são legais, né? Eu tenho muito mais bactéria ruim do que boa. Meu intestino não tá funcionando legal, a permeabilidade tá maior, né? Tem os buraquinhos aqui que passam bactérias, que passam proteínas mal digeridas. Isso tá estimulando o meu sistema imunológico. Essa ativação vai desencadear uma alteração hormonal e o meu folículo não vai se desenvolver adequadamente. Eu não vou ter uma ovulação adequada, não vou ter uma qualidade legal desses óvulos, né? E aí a gente tem um prejuízo na fertilidade. Uma outra questão também que tá muito envolvida, que já foi mostrado, correlação entre desbiose intestinal, ou seja, esse desequilíbrio entre bactérias boas e ruins e diminuição na implantação dos embriões. Então, mesmo pra quem tá pensando em fazer uma fertilização in vitro, precisa cuidar do aquário, precisa cuidar do intestino, precisa cuidar do organismo, né? E a gente tá falando aí da porta de entrada do organismo, que é o intestino. Então, muito importante cuidar do intestino, da saúde intestinal, né? Muitas mulheres relatam que vai no médico, tem o diagnóstico de endometriose ou de síndrome dos ovários policísticos, ou os dois, o médico já encaminha pra fertilização in vitro. Porém, isso não é garantia de nada, porque se você fizer uma fertilização, ou seja, você vai lá, né? Tem a coleta do seu óvulo, tem a coleta do espermatozoide do marido, tem a junção, né? Forma o embrião e eles vão implantar o embrião lá no seu endométrio, lá no útero. Se você não tiver um ambiente adequado, a chance disso não dar certo é grande. Então, mesmo que você faça uma FIV, mesmo que você vá por esse caminho, ainda assim, o seu organismo precisa estar preparado pra receber esse embrião, pra promover, pra ter um ambiente favorável pro desenvolvimento embrionário, pra implantação dele, pra que aconteça tudo bonitinho. Se eu tiver um ambiente que tá favorecendo a inflamação, esse ambiente não vai ser adequado pra implantação do embrião. Esse embrião dificilmente vai conseguir se estabelecer, né? E aí fica naquela expectativa e tem todo o investimento, né? E, então, se você, né, tem a indicação da FIV, ainda assim a gente fala pra você preparar o seu aquário, preparar o seu organismo pra você dar o melhor pro seu peixinho, pra você tá um aquário limpo, com uma água transparente, pra dar o melhor pro seu filho, né? A gente sempre fala, a gente sempre ouve, né, as mulheres falando, né, não, eu sempre vou dar o melhor pro meu filho, o pai também, né, fala, vou dar o melhor pro meu filho, vai ter a melhor alimentação, não quero que ele coma isso, não quero que ele coma aquilo, não vai tomar refrigerante, não vai tomar, não vai comer chocolate, essas coisas todas, né? Mas isso precisa vir de antes, porque os benefícios que o filho vai ter dos pais terem tido uma alimentação saudável, de ter um organismo equilibrado, vai vir lá no DNA do espermatozoide, no DNA do óvulo, porque tem marcas. A alimentação do pai, homens, futuros papais, não sei se tem algum por aqui, mas se tiver, me ouçam, né? Ah, o que você come, o que você faz, deixa marcas no espermatozoide. E essas marcas vão contribuir pro seu filho ter um maior ou um menor risco de desenvolver doenças na idade adulta. Então, é muito importante, da mesma forma, as mulheres, mamães, futuras mamães, o que vocês estão deixando de marcas nos óvulos de vocês, né? Essas marcas, elas ficam. Então, se você tem uma alimentação inadequada, se você não pratica atividade física, se você tem um estilo de vida que não é saudável, mesmo que o seu filho tenha uma alimentação saudável, que tenha os estímulos benéficos, a marca lá no DNA dele vai estar aumentando, ainda assim, o risco de doenças. Doenças como? Bom, diabetes, pressão alta, aumento de colesterol, o câncer também tem muitos estudos mostrando isso. Então, muito importante que vocês se cuidem, né? Se você quer dar o melhor pro seu filho, agora que você está pensando em tê-lo, né? Se você está pensando em teu filho, você já deve amá-lo e você já deve dar o melhor pra ele desde agora, certo? Certo? Certo?